Olá, eu sou o Carlos Scheper e esse é o canal Corre Professor! Hoje dia 23 de julho de 2019, exatamente um mês depois da minha primeira maratona. Fazendo um treino, fazendo um treininho básico, dia frio, choveu hoje, então está frio e úmido. Mas eu tinha que lembrar como é que faz para correr. É claro que eu fiz alguns treinos, mas bem poucos depois da maratona. E daqui a dois finais de semana, tem a meia maratona de passo fundo. E já estou começando os treinos mais longos, os treinos de tiro, para enfrentar essa prova. A meia maratona de passo fundo é desafiante, pois o terreno tem uma altimetria forte. E é claro, atletas muito fortes. Não é minha pretensão subir em pódio, mas quero fazer o meu melhor tempo, meu recorde pessoal nesta prova, aqui na minha própria cidade. na companhia dos amigos, que me auxiliam pra caramba nos treinos. Corre Professor! Corre Professor! Corre Professor! Corre Professor! Corre Professor! Corre Professor! Obrigado.